Bom, vamos sequência aqui a essa parte de acabamento, você pode perceber que eu coloquei a trança por cima da onde eu tinha começado, aqui, coloquei por cima, vou voltar aqui, cortei em forma de punha, aqui na diagonal, não cortei reto, cortei, tirei a parte que sobrou, eu vou partir para a parte de baixo da outra trança, onde eu iniciei, eu vou cortar da mesma forma, não, não vou cortar reto, tiro, eu venho com a cola quente ou a cola branca, nessa parte aqui, onde eu cortei a parte de baixo, eu passo um pouquinho de, eu passo a cola, junto as pontas aqui para não ficar separadas e coloco elas na mesma posição da outra. Prontinho, ó, esse é o procedimento para todas as tranças que você for fazer este acabamento aqui, o corte é sempre o mesmo para todas as tranças que você for colocar na sua cesta, ou em qualquer outra peça que você for fazer. Agora nós vamos, eu vou mostrar para vocês, como que ficaram as tranças nas cestas, vou passar uma ideia para vocês para poder estar distribuindo melhor essas tranças, tanto na alça, como nas portas da sua cesta. Olha, nessa primeira cesta que eu estou mostrando para vocês, pode notar que aquele fundo, né, que você aprendeu a tramar desde o início, que eu ensinei em um dos módulos, essa cesta que foi feita ela com, olha lá, aqui ó, todo trançado, todo tramado, aqui não vai necessitar de acabamento, né, porque já começou com a trama, aqui na alça dessa cesta eu usei a trança de três pontas duplas, e aqui na borda eu usei a trança de três pontas, podem perceber aqui, ó, que ficou, combinou certinho, tanto a alça, né, como a trança que eu coloquei na borda, esse aqui é um acabamento que você pode estar utilizando essas tranças, pode estar misturando, você tanto pode colocar essa daqui aqui, e essa aqui, inversa, tanto faz, se você quiser colocar a sua trança, a alça, não tem problema, só nas bordas, tá, esse modelo aqui é uma ideia que eu estou passando para você para usar as duas tranças, tanto para a alça como para a borda, tranças de técnicas diferentes. Nessa outra aqui, eu usei aquela trança que eu fiz duas de três pontas e cruzei uma entre si, uma com a outra, aliás, né, ficou dessa forma aqui, coloquei ela na alça, combinou mais com a alça, e aqui eu utilizei a de três pontas para fazer o acabamento aqui da borda. também ficou, combinou certinho, aqui também, ó, eu coloquei uma de três pontas aqui, ó, como essa aqui foi feita com fundo de papelão, é mais viável que você coloque uma para dar um acabamento aqui, ou o canudo reto, só o canudinho, para poder estar fazendo esse acabamento aqui, ó, então aqui eu usei de três, aqui de três, e na alça, eu usei a de três, mas, aliás, usei duas de três, mas cruzando uma entre si. Nesse terceiro modelo, desse terceiro molde que eu estou mostrando para vocês aqui, eu usei a de seis pontos individuais, como a alça, aqui, e na borda, ficou dessa forma. Então, essas são ideias que você pode estar distribuindo da melhor maneira que você preferir, tanto usando essa como a outra, ou essa, ou essa, pode misturar as três técnicas de trança, os três modelos que você aprendeu, aliás, quatro modelos, e poder estar aplicando aí nas suas peças, intercalando, dividindo, distribuindo da melhor maneira que você preferir. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando das aulas desse curso de cestarias, que são apenas o curso básico. Futuramente, eu vou estar ensinando outras tramas de cesta, outros tipos de, outros modelos, outras formas de você traçar, para você poder estar diversificando vários modelos aí, para a sua casa, para você também que quer começar a aprender para comercializar, para poder vender, ter um ganho a mais, então você vai ter vários tipos para você poder estar fazendo, e oferecer aí para os seus clientes. Se você está gostando dos vídeo-aulas, dê um ok, dê um joinha aí, que isso vai ajudar muito, para que eu possa estar continuando a dar esses cursos para vocês. Faça um comentário, se inscreva no meu canal, se você estiver, compartilhe, tá bom? Isso vai estar me ajudando muito a dar sequência nesses cursos de cestarias, e eu pretendo ensinar muitas outras peças. No próximo e último bloco, eu vou ensinar a técnica da pintura nas cestas, e não somente nas cestas, essa técnica vai usar em todas as outras peças que você for fazer.